Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 65.100 dólares. Bitcoin que luta para segurar a alta mesmo num dia de queda generalizada no S&P e na Nasdaq. A Nasdaq está caindo mais de 2%, o S&P mais de 1% e o Bitcoin está se segurando. Será que isso é um sinal que a gente tem força para retomar a alta com força e ir para máximas? Quero discutir no vídeo de hoje. Além disso, vou falar sobre os gaps que dezenas de pessoas me mandaram perguntando. Então vamos falar sobre tudo isso e passar a nossa visão e opinião. Bem-vindos a Investidor Moderno. Beleza, investidores. Hoje a gente vai falar sobre todos os nossos tempos gráficos aqui, análise técnica e de sentimento. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a questão dos gaps, tá bom? Afinal, eu recebi realmente dezenas de mensagens falando sobre isso. Eu quero passar a minha visão aqui, né? E a primeira, o primeiro ponto que eu tenho que te falar é que não existem certezas num mercado regido por incertezas, tá? Então não tem como eu vir aqui e falar para você que não, gaps são uma ótima maneira de você fazer seus trades. Ou gaps são uma maneira terrível de você fazer seus trades. Não. Isso aí é você com seu trade system. Não tem certo e errado, tá bom? Eu não utilizo os gaps por alguns motivos que eu vou passar por para vocês, tá bom? O primeiro deles, e que para mim é um dos motivos mais perigosos e que fazem muitas pessoas perderem muito dinheiro, ou praticamente tudo em alguns momentos, por causa dos gaps, é que se você não utilizar da maneira correta, você pode cair num dos piores erros que qualquer trader investidor pode ter. Que é justamente ter certezas num mercado regido por incertezas. Então quando você escuta alguém falar de gaps, você já deve ter escutado. Ah, os gaps sempre fecham. Ah, não. Vai voltar para fechar o gap porque todo gap é fechado. Isso além de ser uma mentira, gera justamente esse sentimento, né? Que as pessoas adoram. É certeza que vai voltar. Então eu não vou comprar Bitcoin aqui nos 60, ou então eu vou vender meus Bitcoins nos 61, porque daqui a pouco ele volta para fechar esse gapzinho nos 59, 58 aqui. Então você está vendo que o grande problema aqui é que as pessoas pegam algo que, beleza, acontecem algumas vezes o fechamento dos gaps e mudam isso para uma certeza. Não existe certeza no mercado regido por incertezas. Quem pensa assim ou é muito novo no mercado ou ainda vai apanhar muito para aprender, tá? E sinceramente, é claro que a maioria dos gaps é fechados. Porque você olha para mim e fala, você acha que o Bitcoin nunca mais volta nos 59, 700 para fechar esse gap? Provavelmente em algum dia vai voltar, cara. Só que o grande problema daqui é que não faz nenhum sentido eu chegar e vender aqui para fechar esse gap. Onde que eu vou estopar a tendência de alta aqui? Não faz sentido. Então além dos gaps, muitas vezes as pessoas que utilizam de maneira errada fazerem elas cometerem o erro da certeza, ele também não dá uma relação risco-retorno clara para você fazer a sua operação, tá bom? Quem estava operando esse gap aqui, se não estopou, já está errado. Para mim, se não recomprou pensando nessa questão do gap, já está errado. Porque quando a gente abriu aqui, caras, a gente tinha uma queda de 1,92. Agora o preço já subiu 9%. Então que tipo de trade seria esse? Não existe, né? Então lembra, caras. Os gaps, eles podem auxiliar no seu trade system. Mas se você pensar que eles são certeza, eles vão te ferrar. Acho que a maior prova disso é só a gente olhar aqui, caras, no passado, né? Quando a gente olha aqui o Bitcoin no passado, caras, a gente tem gaps abertos lá na região. Tipo assim, lá atrás, cara. Tipo assim, quando o Bitcoin estava tipo 9 mil dólares aqui, tem gap aberto, cara. Você bota a fé? Então imagina quem vendeu os Bitcoins. E aqui, cara, nossa. Quando o preço estava aqui, não, vai voltar para fechar o gap. Vai voltar para fechar o gap. Cara, em poucas semanas a gente simplesmente voou. Isso que eu estou pegando no semanal, tá? Se eu voltar no diário aqui, vai ter vários gaps, inclusive esse ano, né? Acho que a gente teve um gap ali nos 20 mil dólares também, que foi o mesmo blá, 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 cara. A galera, o Bitcoin, em tendência clara de alta, né? Saindo ali dos 14, chegou até os 15, né? Aqui nos futuros. Indo para os 24, retraindo, deixando um gap aqui. O tanto de gente que ficou falando, não, vai voltar e fechar o gap. Nunca voltou. E sinceramente, eu acho que esse aqui nunca vai voltar. Eu acho que dos 9.600 nunca vai voltar. Então a grande questão é, não precisa nem você olhar o gráfico do ano passado para você ver que isso não faz o menor sentido, tá bom? Então esse gap dos 58 vai ser fechado? Eu não faço a menor ideia, mas não existe relação isso com retorno para você fazer qualquer operação relacionada a gaps. E se você realmente der azar, digamos assim, você pode só ter esse gap fechado ou nunca, igual deve ser o caso ali dos 9.620 mil, ou daqui a muitos anos, né? Você realmente vai querer ficar de fora de toda a bull run por causa de uma crença que a gente já mostrou aqui que é equivocado? Não, né? Então eu acho que isso é muito perigoso. Tomem cuidado com esse tipo de análise, beleza? Legal. Entendendo isso, a gente também pode ir para a nossa análise, que é uma análise que dá uma relação isso com retorno para a gente tomar a decisão, né? Se não tem relação isso com retorno, ah, o gap vai ser fechado. Parabéns, você vai shortar aí? Então shorta. Você está me entendendo? Se não tem uma decisão a ser tomada, é ruído. Essa, pelo menos, é a minha visão, que tem centenas de indicadores, a gente precisa focar naqueles que dão uma boa probabilidade de a gente acertar. Os gaps não te dão essa boa probabilidade. Minha opinião, nada contra quem pensa diferente, tem um trade system diferente. Beleza? Cô de bola. Entendendo isso, a gente também poderia até mostrar para vocês os gaps aqui no S&P 500. Eu poderia, inclusive, questionar. Cara, o gap da CME do Bitcoin, a gente tem muito mais volume nos futuros, então por que o gap da CME do Bitcoin seria fechado? Mas se eu pego aqui e olho, por exemplo, o S&P 500, onde tem maior volume, era para os gaps serem fechados, se dá certo. Então olha só. Gap. 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 Volto lá na pandemia, eu lembro também do blá 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 do gap. Quer ver? Lá na pandemia, caras. Olha o gap aqui, no fundo. Então, pelo amor de Deus, caras, eu sei que todo mundo quer certezas num mercado regido por incertezas, mas é por isso que a maioria perde. A gente não pode tratar assim os indicadores. Show de bola? Legal. Então vamos para o que importa, vamos para a análise técnica e de sentimento. Primeiro ponto, análise técnica. Caras, eu acho que agora não há dúvida. Nós estamos numa tendência de alta, formamos o pivô de alta acima do topo do diário. Agora, para mim, todos os tempos gráficos estão para alta. Tá bom? Semanal. Diário. Acabamos de formar o pivô. Quatro horas. Tudo lindo. Tudo bonito. Qual que aqui seria o problema, na minha opinião? O problema são os desafios que a gente vai ter ainda como resistências. Tá bom? E quais são eles? Eu destacaria dois. O primeiro, 66 mil dólares. É a zona de fibo lá da máxima histórica. Justamente nesse 66 aqui, como vocês podem ver. Então, é uma primeira zona que a gente, inclusive, parou aqui, né? E o 70. Além da máxima histórica. Então, vai ter essas resistências aqui, cara. Só que eu não vou ser o cara que vou shortar o Bitcoin daqui. Eu estou shortando algumas altcoins, sim. Mas o Bitcoin, não. Por quê? Porque eu não quero estar contra todas as tendências, me entende? Então, 66 da resistência, 70 resistência, 74 resistência. Vão ser zonas onde você pode olhar para realizar alguns lucros, olhar para shortar algumas altcoins, olhar para rebalancear alguns ativos que subiram muito na carteira. Eu, particularmente, não cogito vendas do Bitcoin. Não cogito realização do nosso long dos 55 mil dólares. Pelo menos não por enquanto, tá bom? Ainda não vejo motivo para tal. Até porque, como eu disse, todas as tendências estão de alta agora. E quando a gente olha o sentimento, ele também está interessante, né? Se eu pego aqui no 4 horas, a gente tem um long short rate em queda com o open interest que subiu nos últimos dias. Então, a gente teve aqui um aumento de open interest com uma queda no long short rate. Eu fui aqui para 1.17 nesse momento. A gente tem uma divergência bullish no CVD. Lembra do pivô do diário? O CVD ainda está abaixo. Isso é um bom sinal. É claro que não é o rompimento mais lindo do mundo, né? Ou seja, não tem tanto aumento do open interest assim. Mas, para mim, é o suficiente para corroborar essa tendência clara de alta, ok? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, opa, formamos um topinho no 66. O que o preço está caindo? O que o open interest está fazendo? Desculpe, está caindo também. Então, isso é um bom sinal, tá? Inclusive, com vendas até fortinhas. Quando a gente tem uma queda, muita gente vende. Então, isso está tudo muito bonito, na minha opinião, tá? E, sinceramente, estou otimista aí com o Bitcoin para as próximas semanas. Temos os desafios aqui. É o que eu disse para vocês. Eu não vou chegar a um compra aqui no 66. Não. Ou compra quando fechar o gap. Não, cara. Olha só. O que a gente tem que buscar aqui? Uma relação a isso com o retorno, né? Se a sua relação a isso com o retorno for quando fechar o gap, tudo bem. Aí eu acho que faz sentido, tá me entendendo? Mas não é a minha, beleza? Então, falando a favor dos gaps aqui. A gente sabe que muita gente fala dos gaps e tal. Se a gente vir aqui e fechar aquele gap, pode ser o gatilho do seu trade system para você entrar num long aqui, estopando aqui, tá me entendendo? Mas você não pode, na minha visão, shortar aqui para o gap ser fechado contra a tendência. Então, seria uma maneira de vocês usarem os gaps, mas não é a maneira que eu nunca utilizei o gap, nunca botei FEP. E, sinceramente, nunca vi nenhum fator, nenhuma pesquisa, nada que me mostra qualquer relação a isso com o retorno plausível utilizando gaps no Bitcoin. Mas, enfim, qual que vai ser a nossa aqui? Vamos traçar o FIBO do fundo, 61.200. Voltou no 61.200, potencial long no 4 horas. Position, desculpa, position, é, quase um position swing trade aqui, estopando além do fundo, tá bom? Ô, Pablo, eu acho que não volta no 61, eu estou pouco exposto. Traçaria dos 50 e 6 e 500, tá bom? A partir daí você pode ter um day trade no 62 e 400, beleza? Pablo, vamos fazer esse trade aqui? Cara, eu particularmente não vou fazê-lo, a não ser que a gente tenha gatilhos muito claros aqui, porque a gente já está num long no Bitcoin, né? Junto com os membros, nós entramos aqui nos 55 mil dólares. Então, inclusive, já colocando um stop gain aqui nos 56.500, então abrir outro aumentaria muito o nosso risco, na minha opinião, não é algo que eu faria nesse momento, mas se voltar aqui, cara, provavelmente a gente vai ter uns 2, 3 longs aí nas altcoins que a gente estará de olho, beleza? Falando em longs nas altcoins, continuamos com o long no ETH, tá bom? A gente está com esse long ali desde os 2.800, né, caras? Então, faz muito tempo que a gente está nesse long. Também estamos no long na Solana, eu acho que também está caminhando bem, estamos algumas semanas nesse long aqui. E é isso aí, continuo nos longs, tá? Para finalizar, ordens das instituições, só ali na região dos 66 e 500, mas não são tão grandes, então, sinceramente, não me preocupa. E abaixo também está meio terra de ninguém, um pouquinho ali nos 60 e 500, ou seja, eu acho que a gente ainda pode ter bastante volatilidade. O que eu estou percebendo é que o mercado está realmente um pouco preocupado com a questão da MTGOX, tá, galera? Então, quando a gente olha aqui a MTGOX, nesse momento, vocês podem ver que está diminuindo o número de bitcoins aqui, né? Eles estão com 90 mil bitcoins agora. Ontem era 135, né? Então, eles estão mexendo nisso, caras. Eles estão mexendo e e se a gente tiver uma queda, na minha opinião, provavelmente vai estar ligado a MTGOX, tá? Porque está tudo muito bonito, tudo apontando para cima e essa queda da MTGOX pode ser uma oportunidade para quem não entrou entrar em algumas oportunidades. Beleza, caras? Então, é isso, tá bom? Para finalizar, só falando aqui um pouco sobre mais um risco que a gente tem, é S&P 500, caras. S&P 500, nesse momento, está caindo mais de 1%, ao mesmo tempo que a Nasdaq está caindo mais de 2%, cara. Então, é uma porrada daquelas, tá bom? Enfim, começamos uma correção aqui e quem sabe, né, caras, a gente não possa ter compras aqui nessas retrações, em algumas ações e tal, apesar de que as nossas ações estão indo muito bem, né? Justamente porque elas estão ligadas a criptomoedas e boa parte delas são small caps e a gente vê, tipo assim, as small caps caindo menos. Não é que está subindo igual nos últimos dias, mas estão caindo menos Então, o que me parece aqui, caras, é basicamente uma correção aqui de NVIDIA que subiu demais, uma correção de Meta que subiu demais também quando a gente olha. Então, uma correção das grandes, né? Olha esses gráficos aqui, caras. Olha o gráfico da Meta. Vocês lembram quando a gente comprou a Meta? Os fundos ali, caras, a gente tem 479 de alta, chegou a 570. A NVIDIA, os fundos ali, chegou a 1.300 de alta, tem 1.100 agora. Uma Coinbase que até está subindo hoje, né? Tem 700%. Então, as empresas estão indo muito bem assim, né? Uma própria Marathon que a gente comprou outro dia ali nos 14, dá 26. Então, mesmo com essa quedinha aqui, caras, o negócio ainda está um pouco esticado. Então, não se assustem se a gente tiver uma queda aqui para pegar uma retração do movimento no S&P 500. Na verdade, é tudo que a gente mais quer. Eu acho que o primeiro Fibonacci possível seria este aqui, dos 4.900, 5.400. Mas, sinceramente, como está tudo muito esticado, eu olharia mais para os 5.100, onde a gente provavelmente compraria o índice aqui, né? Porque, agora, vocês vão ficar de olho. Será que a turma do Apocalipse vai aparecer de novo, caras? Então, assim, se eu fosse a turma do Apocalipse, eu não arriscaria esse topo de novo, não, caras. Quantos topos já foram, né? Mas, uma hora eles vão acertar. E tomara que acertem, porque se voltar aqui próximo dos 5.100 pontos, aí que eles vão estar falando que o mundo vai acabar e aí que a gente vai olhar para comprar S&P 500. Você sabe, nas últimas semanas, caras, a gente vendeu o NVIDIA, a gente vendeu o Meta, a gente vendeu o Coinbase, a gente vendeu o índice S&P, a gente vendeu o índice Nasdaq, a gente vendeu o Small Cap. Cara, a gente fez caixa enquanto a turma do Apocalipse está gritando que uma hora vai, tudo vai acabar. Se começar a cair aqui, a gente vai usar o caixa que a gente fez para comprar, né? E detalhe, grande parte desse caixa foi utilizado justamente para comprar criptos que estavam baratas. Enfim, agora começam a respirar, começam a subir. Algo muito positivo que a gente vê aqui é realmente as altcoins subindo mais do que o Bitcoin, é o Total 3 dando uma recuperada legal aqui, que é maior hoje do que o Total 2 e o Total. Então, isso é muito bom. Eu acho que o Bitcoin está demonstrando força, está se segurando no 65, mesmo com uma queda de 2.3 na Nasdaq, isso para mim claramente mostra que a maior probabilidade é a gente continuar subindo. Beleza? E se tiver mais problemas, na S&P despencando, na Nasdaq despencando, MT Gox, se tiver esse tipo de problema, provavelmente será uma oportunidade para quem não conseguiu entrar em longs, em bons longs ou fazer bons investimentos. Então, muita atenção. Um forte abraço e a gente se vê! Ah, deixando aqui o QR Code do programa de benefícios que ainda está rolando, caras. Aproveitem, vai estar no primeiro link da descrição também, é só criar a sua conta na Bybit ou transferir a sua identidade, você ganha 15 dias dentro do nosso ecossistema. Tá bom? É isso, um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri